Meu nome é Gabriel Corrêa, tenho 23 anos, fazer 24 agora em dezembro. Sou de Macapá, Amapá, solteiro, não tenho filho. No momento, atualmente, eu não estou trabalhando, mas estou correndo atrás de emprego para que eu possa comprar as passagens, tirar meu passaporte ainda, que ainda não tenho, pagar hospedagem na França. E me alistei no Exército Brasileiro em 2013 ainda, fui dispensado, fiz concurso público, reprovei, o último que eu fiz foi ano passado, reprovei também, e assim, eu decidi então que eu iria para a legião estrangeira. Desde fevereiro eu venho treinando muito, eu puxava apenas 7 barras, hoje eu já faço 18, faço natação também, corro muito. Recentemente postei no grupo um treino de corrida que eu fiz, de 18 quilômetros. Além disso, eu tenho estudado francês, eu já sei o básico para desenrolar uma conversa, estou focando também no psicotécnico. E assim, eu quero chegar muito bem preparado na legião estrangeira, muito mesmo, por isso estou bastante focado. E para mim, as passagens que o Marquinho está dando serão muito úteis. Vai ser uma grande ajuda aí para quem ainda não tem condição de comprar. E para mim, contar com elas, vai ser muito gratificante para eu contar com elas para fazer a minha viagem. E ir lá, correr atrás do meu objetivo. Quero agradecer primeiramente a Deus pela condição física, pela saúde que Ele me deu. E pela paciência principalmente, porque quando a gente tem um sonho, um objetivo claro na nossa mente, pelo qual a gente luta de verdade, requer muita paciência, requer trabalho, requer tempo. E por isso a gente tem que ser perseverante. E espero contar com essas passagens aí. E quero também agradecer ao Marquinhos aí pela oportunidade que Ele está dando a nós. De ir lá, correr atrás do nosso sonho, realizar. E é isso aí, galera. Quem aí está focado, continue focado. Mantenham a determinação de vocês, o foco que vai dar certo. Tamo junto. Brasil Selva. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.